Ae galera, filmes então, retornamos aqui com mais uma parte do detonado de Call of Duty Beleza então Bem, na última missão eu esqueci que nós estamos agora em Stalingrado, esqueci de falar isso E que nós atravessamos o rio Volga naquela parte lá Beleza Aqui os caras vão estar recuando Vão ser mais ou menos 6 recuando, vai tudo morrer Como na última missão eu disse, vocês não vão ter piedade dos covardes derrotados Então vamos tudo tomar tiro Vocês aproveitem e pegam o Mozin Naga antes deles Bem parecido mesmo com o Círculo de Fogo Nessa parte que a gente perdeu aquelas munições que nos deram, não sei como Bem, hoje em dia Stalingrado é conhecido como Volgrado Não dou de nome, já que Stalingrado era uma homenagem ao líder soviético Stalin Então, mas, muita de boa né Vamos continuar aqui, cuidado com as mitralhadoras dos tanques Tentem desviar delas o máximo possível Se estilos da puta me atrapalhou, outro mitralhador me deu tiro Desgraçinho Bem, se vocês pararem aqui e ver a legenda Vocês vão ver que vai ter um... Que não é compreensível essa frase Né, eu sei que fazer tradução de jogo é foda, mas assim já zoa né Primeiro, vamos saquear aqui Vai estourar essa parede aqui, ó Vocês tomam cuidado Primeiro, peguem aqui a MP Cadê a MP? Primeiro O problema é que não dá pra pegar as armas do jogo quando a gente tá muito longe delas Um pouco longe só né Nem precisa estar muito longe Ah, que bosta véi E eu tô sem granada, mano Vamos nessa Granada, tudo da mãe Primeiro, vem aqui, pega o VPSH Muito boa Então vai ter um carinha aqui, ó Aqui em cima, ó Você já mata ele Vai ter outro leio do outro lado Toma cuidado que vai ter neguindo uns outros prédios Mas fica na boa aqui Porque vai ter vidinho aqui Beleza Só matar os carinha aqui agora Então, né Como eu tava falando Eu sei que fazer tradução é foda Eu tô até com os arquivos aqui pra traduzir, mano Bem intenso mesmo Só que algumas coisas nessa tradução O carinha copiou e colou o Gloob Translator, filho É uma bosta Peguem aqui a Mozing Nagant Vamos ter que Mozing Nagant com o Sniper, né Vamos ter que matar esses oficiais que tão aqui, ó Chamando suporte Tem um aqui, vocês vão, os head Cabeça do cara ali, ó Ele tortou pra trás, mano Muito tem Espera aí, deixa eu ver se eu peguei granada Não Firmeza, algum lugar aqui tem granada Aqui, ó, granada Peguem granada aqui Vai ser muito útil na próxima missão Ô, bosta Firmeza, vamos nessa Uma estratégia aqui É vocês pular dessa parte Eu não sei se vocês vão morrer, mas Não arrisquem pular daqui, viu Porque vai ser uma doideira Não é mais Desce de boa mesmo que dá também Fica a Tavidinho aqui Fazer só o caminho de volta mesmo Makarov A escaneador manda feio dois Beleza, tá caindo a artilharia e os mongão aí do turno pra cima dos alemão, né Mas só que um bando de burro mesmo Vê de esperar as artilharia parar, né Se aquele tanque não for destruído, é só vocês avançarem que vai ser Véi, se vocês prestar atenção, mano Eu acabei morrendo por fogo amigo, viu Acabei morrendo por fogo amigo As artilharia ali, era aliada, né Meteram o tiro em mim, né Fazer o que? Fiquei puto Mas ainda bem que eu não parei de gravar, né Porque Aconteceu isso umas quinze vezes que eu tava tentando gravar essa missão Então eu fiquei puto, parei de gravar, né Mas dessa vez eu não parei não Não Porque eu tô mais calmo Dá um reje naquele carinha ali, vai ter outro ali na torre ali da igreja Estoura o zóio dele Não reload Pega o PPSH de novo Vai ser neguinho aqui Beleza Fim mesmo Vamos de novo aqui, continuar por aqui, ó Vem por aqui que vai aparecer uns quinze carinha Quinze dividido por cinco, né Só três E mais um ali na frente O problema é que essas Submachine Gun aqui é uma merda pra disparar, viu De longe De perto é firmeza, mas de longe Firmeza, toma cuidado aqui, vai ter uma metralhadora Se a metralhadora começar a atirar em vocês, fi Nunca mais para Pega a vida agora não Só se vocês tomarem muito tiro aqui na frente Que a coisa mais fácil é tomar tiro aqui Ah lá, tô falando O cara não morre, mano? Ah, deixa eu catar a vida lá pra fazer doideira Beleza, vem aqui Carta a vida que vocês não tenham pegado Eu aconselho a não pegar mesmo Game save Fica dando uma supressão aqui pro carinha não atirar em nós Essa senhora é munguice, mano Beleza Vai aparecer neguinho aqui, ó Mano, esse meu mouse aqui é uma merda, mano Sem zoa, velho, que uma bosta Tava jogando lá, né Com o Fallout 2 online, tava com a sniper lá, né Leêncio, servidor brasileiro de boa Quando vê Mira na cabeça do cara Do nada, mira só pra cima Nossa senhora, velho Eu tomei um tiro no meio dos uais Muito tenso, mano É firmeza LoL amo Tem que catar uma MP aqui Deixa eu ver se eu encontro Aqui, firmeza Ó, que bosta Dessa merda, essa MP Vou precisar desse MP Cadê essa bosta, esse MP, velho Que Cú, velho É, agora aparece, né Ah, tava aqui em cima Nossa senhora Ai, meu Jesus Cristo Firmeza, vamos cuidar daquela metralhadora ali Usem aquela estratégia de se inclinar apertando o E Ou, esqueci de usar isso Esqueci dessa metralhadora Vai ter vidinho ali Meu Deus Usem aquela velha estratégia de se inclinar Usando a estratégia de se inclinar Deixa eu ver aqui se vai ter medinho Não vai ter não, beleza Ficar tá a vida Ficar tá a vida antes que eu morra Firmeza Reload Vamos nessa Aqui vai aparecer uma pá de carinha também Vai aparecer uma aqui Se eles estouram, vai Aqui o Sniper é uma boa Principalmente pra aquela MG ali no fundo Que nem é uma MG É um cara com uma MP40 Bem tenso Nós estamos sozinhos agora Beleza Tem um aliado ali Que tá lá 500 metros pra trás Vai fazer o que? É um carinha noob mesmo Precisão da MP40 É uma bosta Bem, na próxima missão Talvez a gente encontre a STG-44 Que é de 1944 Como eu já disse isso nos vídeos Não é mais Tá de boa Firmeza Completamos a missão Ah, cambado Esqueci de falar Na última missão aqui Que A gente tinha que encontrar um Major Nessa missão aqui Nós vamos encontrar um soldado Que vai levar a gente até o Major Mas ver o Major nós não vai ver Firmeza Aqui nós vamos começar com vida baixa mesmo Peguem vida ali Recarreguem Subam as escadas Vem aqui à direita Arte os carinha Agora faz com ninguém o ramo Firmeza Vou voltar ali embaixo Pra pegar mais vida Pra dar um full aqui Beleza Essa parte aqui Não Não vai precisar muito de granada mesmo Porque na última missão Quando eu Morri naquela parte E eu cortei Eu fui refazendo Só que Acabou que eu esqueci de pegar Granada Firmeza Vem aqui Tem esse carinha aqui Moitano Pega esse Pega vida Pega snipera Mata esse carinha aqui Vai ter uma machine gun Aqui Uma Ali ela ali Sempre se inclinando Pra detonar essas Métralhadoras Agora esse merda Isso não é a minha frente Se mesmo Matou Nossa senhora Ninguém tomou um tiro De snipera Bem no meio Do cunho E não morre Estourei a costa Do cara E o cara não morreu Beleza Vai ter esse aqui Moitano aqui também Estoura os olhos dele Dá um reload aqui Vai aparecer carinha desse lado Ali ó Aparecendo Vai aparecer Dos dois lados Das duas portas Mata esse aqui Mata esse outro Apareceu um aqui Mata ele Cadê o outro aqui Tá aqui Viu mesmo Mata esse aqui Vamos ter que chegar Nessa outra passarela Mas só que não vai ser Um rolê tão grande Nessa parte aqui Que vai ser necessário Me apressar muita atenção Porque olha lá Tá vindo carinha Ô beleza O problema é que vem uma pai O campo é semi-aberto Né Onde eu tiro Vai tenso Cadê o tiro Nossa velho Tomar um rabo O cara tem vida Peguem aqui a Mozing Nagnet de novo Snipera Vai aparecer Mais quatro carinha Aqui Só estourar o zóio Mesmo Tá na boa Tem muita dificuldade Não Primeiro Vai então Vai aparecer os carinha Aqui Fica de zóio Que esse carinha Vai deixar uma vida Né Esse carinha aqui Vai deixar outra vida Eu acho Né Talvez Não deixe Deve ser aleatório Ou talvez não Bem Essa parte aqui Também vai ter vida Então fica de boa Vai ter vida Só vida mesmo Filmeza Venho aqui Pega a MG Vamos fazer uma defesa Aqui Tenta eliminar o máximo De tropa possível Aqui com a MG E bem rápido Entendeu Vou fazer isso bem rápido Porque senão Não vai caber o vídeo Filmeza Agora vou eliminar Os carinha que cai Sniper mesmo Cadê Cadê Tinha Ah bosta Vou botar os caras Aqui Escrevi pro saco Tem outro carinha ali Ficou pro saco Também E Vacilou Nossa Que merda Esse carinha Ressuscita Filmeza Agora vai aparecer Carne ali em cima Fica de boa Que só vão tacar Com uma Luger Fazendo graça Com a Luger Vamos nessa então Se vocês quiserem Pegar a Luger A Luger Peguem Mas não vai adiantar Muita coisa não Vai ter uma MG Aqui Pode detonar Com a metralhadora Mas tem que ser bem rápido Tá em P40 Aqui vai ter vidro Para quem precise Tem as tosses Quase tem munição Caralho Aqui vai ter mais 50% Peguem Sniper Aqui mesmo Filmeza Vai ter Três carinha aqui Mata esse aqui Mata esse aqui Também O terceiro Fugiu Não Voltou agora Meme Que bosta Filmeza Agora Nossas tropas Vão estar fazendo Uma supressão Aqui Vamos detonar A metralhadora Que estão naquele Prédio ali Atirando Praticamente Os alemão Não sabem Que nós estamos Vindo por aqui Então é Bem fácil Só não Moscar muito Nessa parte Então é só Então é só Ele mesmo Vamos nessa Vixe Head Filmeza Vamos lá Próxima missão A gente vai fazer Num Esgoto Bem louco Então é isso Aí galera Terminamos mais uma parte Do detonado De Call of Duty Então é isso aí Cambada Falou Até a próxima É nóis Tchau